A verdade é que ninguém vai ser certo Enquanto você for errado A verdade é que te trouxeram de novo Pro abate do teu coração tão só Não me admira Não me admira Quantas vezes ainda mais Vão ser preciso Pro depois Não repetir o nó Que eu coloco em volta da minha garganta Esperando um pouco mais Que a dor Não me admira Não te admira E você não vai parar De encontrar Tudo o que eu fiz Na porta da minha lembrança Pra jogar tudo pra cima e esperar 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 Que não caia No meu cais Amém 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 Amém